Só me tira uma dúvida sobre o óculos, então eu não consigo desenvolver um projeto na 5 para ser executado no Quest, eu preciso que seja feito no 4 ou dentro da 5 eu consigo fazer ele com o light map, aquela parada toda? Consegue, sim, sim, você consegue fazer, você não vai usar o Lumen, você vai ter que desativar o Lumen, eu acho que se você abrir até o, que a engine ele tem um template de VR, se você abrir ele já vai vir até com isso desativado, se não veio, eles erraram alguma coisa, eles deixaram todos os renders anteriores, desde o primeiro que eles usam, desde 98 que é a CPU light map, tá dentro da engine, certo pessoal, mas aí você pode desativar o Lumen, eles dão uma opção para isso, eles nunca tiram nada, como eu falei, eles tem o renderizador de 98 ainda está lá, você ainda está ali, dentro da engine, eles vão deixando tudo ali e você pode estar usando, você pode desativar o Lumen, exatamente para essas situações aí, por exemplo VR, você vai precisar, porque VR não vai suportar, certo, porque VR, duas lentezinhas ali, cada um tem quase 4K de resolução, então só para ele rodar aquilo ali, ele está fazendo um esforço danado, não é só uma telinha que a gente usa geralmente não, então pesa, pesa para ele, então tem que esperar os óculos evoluírem até o momento que a gente consiga rodar o Lumen dentro dele, mas tranquilo, tranquilo, vamos dar uma olhada na cena, essa exposição que tem quando você ativa, que ele vem abrindo a exposição como se fosse uma câmera, né, que ele vai clareando, isso tem como você mexer também na configuração lá? Tem, tem, no pós processamento você controla, você pode deixar ela fixa, se você zerar os dois, certo, que ele tem exposição para compensar a parte muito clara, você está numa parte externa, ele fecha, eu acho que eu não adicionei nem pós processamento nesse aqui, cara, eu acho, você vai ali em, aqui ó, tem Visual Effects, em Visual Effects você vai lá, então você pode puxar e ele vai dar o tapa, bem legal, até o Lumen, certo, você consegue dar um tapa nele, então você já jogou, eu esqueci, eu esqueci de colocar ele na cena, ah sim, eu coloco, por exemplo, até no workshop que a gente faz, eu coloco, mas não uso, para você ver até o resultado, só com, sem usar o, que isso aí é o Photoshop, certo, o pós processamento é o Photoshop da gente, você dá um tapa de contraste, de brilho, é, cama, é só para isso que ele serve, mesmo? Ele vai ter mais coisas, certo, ele vai ter o controle de estouro de luz, de bloom, ali ó, então aqui você vai ver, ó, até o chromatic aberration, que é bem legal o efeito, que dá efeito daquele desgaste de lente, lente antiga, mas ele dá isso em, na tela mesmo, em turco, também não tem que estar na câmera, como que é? Na tela e na câmera, você pode selecionar, é, no volume, certo, e na câmera especificamente, cada câmera, ou deixar um para a cena inteira, então ali você controla, e embaixo você controla onde ele começa, se puxar bem muito, ó, só fica no canto da tela, então isso dá um chão, às vezes, na cena, quebra aquela coisa de, muito realista, assim, né, mas às vezes, é uma coisa a se colocar, então a gente tem uma coisa novidade, que seria o local exposure, que é novidade agora na single, tem aí um canto, ali ó, lá em cima, que é o controle de contraste mais centralizado, então é, é, vai aquelas situações, quando você tem uma, uma cena que pode ficar muito estourada, do lado de fora, e interna pode ficar muito, muito escura, escura, então você compensa com esse daí, que eles adicionaram agora, então você pode, a gente vai puxar ali pra ver, que ele vai dar um, às vezes ele aumenta até o contraste nesse daí, quando você puxa ali, pode, no caso, no, pode, deteio, isso, tem quase um HDR embutido aí dentro, que ele faz aí, Mas adicionaram depois, agora, nessa, então vai ter o contraste, vai ter um monte de coisa aí, image, effects, você pode adicionar o LUT, por exemplo, se lá no Vray tem uma sequência de LUTs, um monte, ou no Corona, você tem LUTs, certo, tem um monte, então você pode trazer pra dentro da engine, eu tenho até uma aulinha no curso, então você converte, de qualquer canto, você traz e converte pra dentro da engine, nesse caso, então aí você vai ter o Color Grading, você controla a temperatura, eu quero mais amarelada, eu quero mais, é, mais azulada, É isso, eu fazia, eu fazia na configuração da câmera, mas aí, a cada câmera, eu tinha que refazer, então era melhor que eu tenho aqui, né? Ah, sim, aí sim, certo, você faz aí, e ele já faz pra cena inteira, ali na câmera é mais se você quer mudar, eu quero uma câmera com mais tom amarelado, eu quero uma câmera com tom esverdeado, tom matrix, coisa assim, mas aí a seta pra cena inteira, contraste, gama, então ele vai ter o global, ele vai ter das sombras, você pode mudar a cor das sombras, se você quiser, estourar ela, mas isso aí já dá um tchan, muito legal. E é assim, o nome já diz, né? Pós-processamento. Pois é, por aí. É basicamente o Photoshop, quando você fazia muito o Vray, pelo menos no tempo que eu fazia, a gente sempre tinha que mandar pra o Photoshop pra dar um tapa nele. E tem a questão do Bloom também, que você, a luz dá um estouro, certas vezes é bem legal, lá em cima você vai encontrar, tem o Bloom. Então, eles adicionaram, tem o Standard e vai ter o Convolution. Então, o Convolution, se você estiver olhando pra luz, uma coisa que emite luz, acho que aí, não sei se seus spots estão com o material. Tá. Aqui tá. Tem o material emissivo, assim, uma coisa. Tem um pontinho de luz só. É, então o Convolution, se você aumentar, aumenta aí pra ver. Ele cria aquele efeito de, é como basicamente o que eu costumo comparar aí. O Convolution é como a câmera vê uma luz, e o Standard é como o olho da gente vê a luz. Se você tomar o Convolution depende muito. Mas se você colocar o Standard, ele dá um efeito mais... Às vezes virou muito marca registrada esse efeito. Mas o Convolution geralmente é melhor. Isso tem efeito fora também? Não. No Sol ou não? Tem. Você vai ver o Sol. Acho que o Sol tá escondido atrás das nuvens. Tirar as nuvens. Outra coisa que às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco, que é a questão da nuvem. Eu não quero uma cena mais lavada, eu costumo colocar. Ah, sim. Porque o lumen, certo, pessoal, é tão poderoso que se você tem nuvem na cena, ele influencia na sua cena. Se você tem menos... Se você não tem nuvem, a sua cena vai ficar com mais contraste. Se você tem nuvem, ela vai ficar mais difusa, denublada. Então isso influencia. Certo aqui? Mas... Então aí, você pode usar. Não sei se tá tendo muita diferença, mas ele... Eu geralmente uso o Convolution. Tá um efeito bem legal, às vezes, do Sol. Você vê mais quando você tá vendo em abertura. Ah, isso aqui é o que faz aquele efeito de raio. Sim. Então aqui, se você ver... Acho que a internet caiu. Mas se você ver aqui na parede, né? O rebatimento da luz nessa parede aqui, é exatamente... Também. Olha lá. Tá vendo o Sol? Então, todas as luzes que você colocar aqui e emitirem, tiver um material de emissão, eles vão fazer exatamente esse efeito. Eu não sabia, mas é ele que dá aquele efeito da estrela no ponto de luz. Isso. Então, é o que a câmera vê, basicamente. Verdade. Acho que isso você vê... É. Isso, desta forma, foi uma novidade. Acho que 4.26 que eles colocaram isso. Mas aí depende muito da intensidade do seu... Ah, então. Aumentar a intensidade pra ver se... Eu quero... Aquele efeito ali, cara, a maioria das pessoas coloca no Photoshop, né? Pra não fazer... Ah, sim. O brushzinho. Ou no final do render você tem uma opção que ele já adiciona. Mas aí você... E você pode controlar vários níveis. Se você colocar em Advanced ali, se você clicar em Advanced, tem a opção até de você alterar a cor dele. Porque tem uma certa variação de cor. Vai. É um negócio difícil. Legal. Certo ali. Então, você vai alterando. Então, isso aí, às vezes, o que você pode fazer? Salva um preset pronto. Você pode salvar uma cena base pronta. Já com o pós-processamento. Já que você quer, assim, não trabalhar rápido. Seta bem direitinho. Salva a cena e fica usando ela. Toda vez abre a mesma cena. Usa o pós-processamento pra agilizar. Então, você pode sentar aí ele e deixar sempre salvo. Ah, você salva o projeto. Você salva o projeto vazio. É só salvar o projeto vazio. Então, você abre ele. O nível? Você pode salvar ele só com... O nível? É, pode ser. O level, é isso? Pode ser. Isso. Você salva um nível com ele dentro. Então, quando você for começar o seu projeto, você sempre abre esse nível que ele vai estar lá. O volume do pós-processamento vai estar lá. Então, você só precisa abrir esse nível e começar a trabalhar nele. Então, pra criar templates, até os alunos perguntaram hoje. Você pode sempre criar um projeto e ir jogando. Ah, eu fiz um material pai. Bem legal. Deixa ele lá dentro. Fiz um pós-processamento. Ficou bem legal a setagem. Salva no nível. Deixa lá dentro. Certo? Está estourado ali. E sempre atualizando. Certo, pessoal? Você sempre vai atualizando e melhorando. Certo? Porque a engine, o que é que ele funciona? Ele tem a biblioteca por projeto. Então, você vai ter os itens ali em cada projeto. Ele é mais ou menos como o Revit. Acho que quem já mexeu. No Revit, você vai colocando item, colocando item, colocando item. No final, você tem que dar uma limpeza. Tirar os itens que você não usa. Na engine, a mesma coisa. Lá embaixo, vai ficar todo item. Você pode estar jogando na cena que você trouxe, sei lá, de um site. Baixou lá da 3D Sky, do Dimensiva. Então, você puxa. E na cena, quer puxar e soltar. Puxou, soltou. Certo, nesse caso. Mas, bem legal. Tchau. Tchau.